Eu estava ansiosa para trazer essa peça aqui para vocês e tiveram muitos pedidos para o provador 6 em 1, que é a chamise. Essa peça única, um vestido estilo camisa alongada e que deixa qualquer look super elegante com aquele toque de modernidade. Ele faz parte hoje do nosso provador 6 em 1. Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Michele Castro, do Arroba Mundo Executivo, e estou aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres. E hoje nós temos o nosso quadro super especial provador 6 em 1, que vocês escolhem a peça em que eu vou trazer aqui seis looks vestindo essa mesma peça. E a escolhida de hoje é essa peça única, que é a chamise, esse vestido com cara de camisa alongada e que eu particularmente amo, sou apaixonada. Tenho diferentes modelos e cores aqui, então o que não falta é dicas e muitos looks para vocês com essa chamise. E aí hoje eu escolhi uma peça das que eu tenho aqui para contribuir no dia a dia de vocês e trazer mais inspirações para você usar e muito essa peça super feminina e que traz esse toque de modernidade, com aquele visual mais jovem. É uma peça que eu amo. Mas antes da gente iniciar, é claro, não esquece de curtir aqui, deixar muito a sua mensagem e se inscrever no canal. Deixa aqui o que vocês querem ver no nosso provador 6 em 1, quais são as dicas que vocês querem ver por aqui, a peça que eu vou trazer com muita alegria. Eu já estou com uma lista enorme aqui para trazer muitos looks para vocês. E não esqueçam que aqui na Mundo Executivo é para todas nós mulheres, independente da idade, da profissão, se você trabalha ou não. Então o objetivo aqui é fazer com que você olhe com mais carinho, com mais atenção para o seu guarda-roupa e entenda o quanto você pode aproveitar todas as peças que existem e fazer diferentes combinações e o que é melhor, elevar ainda mais a sua autoestima. Esse é o meu maior compromisso aqui com vocês. Então o seu compromisso comigo é deixar a sua mensagem, o seu like, se inscrever e me trazer muitas dicas e sugestões aqui para a gente alimentar esse canal e aumentar cada vez mais essa nossa comunidade. Combinado? E é claro que durante os looks eu vou trazer algumas propostas com sapatos da Vica Duarte. Eu já quero deixar aqui para vocês o link na descrição e também o meu cupom de desconto que vocês sabem que a Vica Duarte tem os calçados mais autênticos, são os clássicos, mas com aquele toque de personalidade que a gente pode usar aquele look bem básico e trazer a proposta super sofisticada através do sapato. Então aproveitem o cupom que ele é especial demais aqui no nosso canal. Está aqui na descrição o link e vocês podem aproveitar. E não esqueça que no finalzinho do vídeo, é claro, tem a nossa foto aí bem especial de todos os looks para você fazer o print e se inspirar nos looks que eu vou trazer aqui. Vamos lá? Então vamos iniciar o nosso provador. Quero mostrar para vocês a escolha da chamise que eu trouxe, que foi esse tecido mais molinho, leve, super confortável. É como se ele fosse um crepe bem leve, ele tem essas listras super discretas e um tom mais escuro. Eu fiz questão de trazer esse modelo porque é o que a gente mais encontra. É um modelo bem tradicional, como se ele fosse realmente um vestido, mas ele tem botões em toda a parte da frente que a gente consegue usar ele, inclusive aberto. E essa vai ser uma das dicas que eu vou trazer aqui para vocês. Então a ideia é que você aproveite a chamise que você tem aí. Pode ser em jeans, em malha, em outro tecido mais estruturado, porque hoje tem muitas possibilidades de diferentes tecidos, mas com essa modelagem de chamise, com essa cara de camisa alongada. E o primeiro look do nosso provador 6 em 1, ele é muito básico, mas é uma dica que eu considero de ouro, que ela traz esse toque mais feminino e que normalmente a gente não se dá conta que pode aproveitar nesse formato e trazer um pouco mais de personalidade do nosso visual, que é usar por baixo dessa chamise um combinete. Vocês sabem o que é o combinete? Eu sei que a maioria das mulheres sabem, mas muitas vezes quando eu falo lá no meu Instagram, tem pessoas que não sabem muito bem o que é e me perguntam e adoram. Então eu quero trazer essa dica aqui para vocês. O combinete nada mais é que um vestidinho que a gente usa por baixo de algum vestido ou de alguma chamise e que ele traz essa proposta de inibir a transparência. Pode ser de malha, pode ser um tecido mais fininho desses de lingerie, ou pode ser um mais elaborado, com uma cara mais sensual, até que ele venha uma certa renda, e que eu particularmente gosto bastante, porque quando a gente senta, ele se elevar um pouquinho a chamise, na perna, vai aparecer um pedacinho da renda por baixo e eu acho que traz esse toque mais sofisticado no visual. Não tem nada de sexy, não tem nada de agressivo, pelo contrário. Mostra um cuidado que você tem, mostra esse toque mais feminino no seu visual e vai muito mais para a linha de sofisticação do que qualquer outra ideia que você acha que pode transmitir aí vestindo esse combinete com renda. Então eu vou trazer essa proposta para vocês, vou usar esse combinete, que ele é pretinho, ele está todo transparente, e por esse motivo, para mostrar para vocês, eu vestindo ele, eu vou colocar uma bermudinha invisível, só para mostrar o meu combinete para vocês, mas não que eu use a bermudinha invisível com ele junto, porque eu não vou mostrar ele, eu vou usar a chamise por cima. Então eu só estou vestindo para mostrar para vocês o modelinho do meu combinete. Aliás, vocês podem aproveitar para dar uma olhadinha como é que é a minha bermudinha invisível, que eu já dei dicas aqui, que eu gosto de usar ela quando eu estou usando uma calça branca, um vestidinho branco, às vezes a gente quer inibir mesmo a transparência, e essa bermudinha invisível, ela é perfeita para isso. Mas nesse caso, eu só estou usando para mostrar o combinete para vocês, porque eu vou tirar ela na hora que eu for vestir a chamise. E olha que bonito que é esse combinete, ele é todo transparente, ele tem esse detalhe em renda na parte do busto, mas o principal dele, que eu gosto muito de usar com a chamise, é porque ele tem essa barra em renda na parte de baixo, e ele é um pouquinho mais alongado, então quando eu faço esse movimento do andar, se tem uma leve abertura na minha chamise, ou quando eu sento e cruzo a perna, ele vai aparecer um pouquinho do que tem por baixo, como se fosse um forro do meu vestido, e na verdade é esse combinete com essa parte da renda, que traz esse toque muito mais sofisticado no meu visual, e também demonstra um cuidado, aquele toque mais feminino, que a gente adora trazer nessa proposta. Então a minha primeira dica aqui para vocês, é fazer o uso do combinete com o vestido, porque ele vai ajudar em duas situações, a inibir realmente uma transparência, e também trazer esse toque mais sofisticado, no andar, ou quando você sentar e cruzar a perna, e ele apareceu um pouquinho como se fosse um forro, mas ele tem essa renda que fica super bonito, e eu particularmente adoro. E aí como o meu chamise, ele tem essa cor mais escura, eu coloquei um escarpa branco e uma bolsa branca, para trazer um pouco mais de cor nesse meu visual, e fica super elegante, né? A chamise com salto alto, ela sempre vai trazer esse toque mais feminino, e mais elegante no visual. E o nosso segundo look do provador 6 em 1, é claro que eu vou trazer aqui para vocês, o uso da calça jeans, o modelo skinny. Gente, essa é uma combinação perfeita, para aproveitar essa calça jeans, e a chamise de uma forma super estilosa. Então pega aí a calça jeans que você tenha, nesse modelinho, porque como ela é toda justinha no corpo, até na parte de baixo principalmente, ela fica lindíssima, quando a gente usa com a chamise. E olha que bacana, eu vou colocar essa calça, e vou abrir essa parte de baixo, até a altura da cintura da minha chamise, vou deixar abertinha, e ali na parte de cima, até a altura da cintura, eu vou deixar amarradinha, que ela já vem aquele cinto ali na minha chamise, o mesmo tecido do vestido. Então eu vou deixar amarradinho, marcando um pouco mais a cintura, mas a parte de baixo aberta, para quando eu caminhar, tiver esse movimento da chamise, e trazer um pouco mais de elegância, e ainda assim estilo nesse look. E realmente fica muito bonito. E por ser justinho, é claro que eu posso usar diferentes calçados, pode ser um sapato de salto alto, sapato baixo, pode ser uma botinha, mas nesse caso eu vou colocar um mocassin, que eu acho que fica super bonito nessa proposta, traz esse toque mais sofisticado, sofisticado nesse visual, já que ele está estilosinho, mas ainda assim, com essa proposta mais arrumadinha, que o mocassin costuma trazer nesse visual. E aí eu vou acrescentar uma bolsa na cor off-white, para completar esse look, mas é uma proposta muito prática, simples de você reproduzir aí, com as roupas que você tem, e que sempre vai trazer, muito estilo e personalidade no seu look. E o nosso terceiro look, do Provador 6 em 1, é com a calça legging. Esse é o casamento perfeito com a sua chamise, e sabe o que é mais bacana? É que você pode aproveitar, dependendo da cor da sua chamise, diferentes cores da sua legging. No meu caso, eu estou usando uma chamise, que ela tem uma estampa, ainda que discreta, mas em listras, e ela está em preto e verde. Então eu vou usar essa calça legging preta, mas pode ser de outra cor também, eu poderia usar uma cor off-white, uma cor verde, que eu vou mostrar, inclusive, na sequência aqui para vocês. Mas agora, mostrando o básico mesmo, a calça legging preta, e vou usar no mesmo formato, do modelinho anterior, abertinha essa chamise, na parte da frente, até a altura da cintura. Se a sua chamise, não tem um cinto, você pode buscar aí, nos seus casacos, em outros vestidos, que você tenha, um cinto, que venha, com o seu vestido, ou com a peça, que você tem aí, no seu guarda-roupa, de tecido, para fazer um pouco mais, essa marcação, na cintura, e valorizar, ainda mais, esse visual todo. E como ele está, a calça preta, e está, os tons escuros, da chamise, eu vou valorizar, com o sapato, então, eu vou colocar, esse sapato, de salto bloco, que ele tem, a pontinha preta, e o restante dele, em nude, e com uma bolsa nude, também, para fazer, uma combinação, bem bacana, aí, com esse detalhe, do sapato. Então, ficou um look, super diferenciado, deixou, ainda mais, alongado, valorizou, esse salto, também, bloco, então, ficou um look, bem estiloso, e moderninho. Mas, é claro, que com a legging, a gente consegue, aproveitar, diferentes sapatos, então, vai aí, do estilo, que você mais gostar, e se sentir, confortável. E, para mostrar, o quanto, a gente pode, aproveitar, a cor da legging, olha só, que bacana, eu vou usar, essa verde, que eu tenho, e como a minha chamise, tem esse detalhe, em verde, ele vai ficar, um look, até monocromático, com apenas, um detalhe, das listras, em preto, mas, eu também, posso aproveitar, nesse caso, um sapato, mais estampado, um sapato, que tem, um pouco, mais de personalidade, e por isso, eu vou acrescentar, esse sapato, que ele tem, esse detalhe, em preto, mas, também, tem algumas, estampas, em flores, e trouxe, muita personalidade, mais estilo, para o meu visual, trouxe, realmente, um toque, mais feminino, e super estiloso, olha que bacana, que ficou nesse look, então, vai aí, das peças, que você tenha, no seu guarda-roupa, e consiga aproveitar, e valorizar, ainda mais, as cores, da sua chamise, com as cores, da legging, que você tenha, fica lindo, e é um look, que não tem erro, e tem uma outra combinação, que eu adoro, e sempre recomendo, para vocês, que é usar, um vestido, tubinho, bem básico, com a chamise, e um tênizinho, gente, esse é um look, clássico, mas, que deixa a gente, com aquele toque, mais estilosinho mesmo, e é uma proposta, perfeita, para a gente ir, em diferentes ocasiões, a passeio, fazer um passeio turístico, ir no cinema, ir em alguma reunião, da escola, fazer algum passeio, de encontro com as amigas, é o look, aquele mais arrumadinho, estilosinho, e com um toque, bem feminino, que eu adoro, ele realmente, traz muita personalidade, no visual, e é o básico, e que normalmente, a gente não aproveita, e certamente, você tem aí, no seu guarda-roupa, então, pega um vestido, que você tem aí, tubinho, bem clássico mesmo, básico, eu peguei esse pretinho, que ele até tem, uma golinha, mais elevada, mas ele é cavado, e ele é tubinho, né, mais justinho ao corpo, até a altura ali, do joelho, vou colocar esse vestido, e só jogar, essa chamise aí, como se fosse, uma terceira peça, vou usar ela toda aberta, e ela fica lindíssima, gente, usar a chamise assim, com o vestidinho, fica perfeito, traz aquele toque, bem estiloso mesmo, ela fica com esse movimento, mais esvoaçante, dá esse toque, bem estiloso, no visual, e com o tênis, fica ainda mais estilosinho, traz esse toque, de modernidade, no seu look, e aí, eu vou acrescentar, uma bolsa, a tiracolo, na lateral, que é para acompanhar, esse movimento aí, da chamise, esse alongado, da chamise, e fica perfeito, olha que legal, essa proposta, bem diferenciada, um básico, mas que você pode, aproveitar aí, certamente, com o que você tem, no seu guarda roupa, e uma outra proposta, que eu adoro usar, e aproveitar melhor, essa chamise, é usar ela, naquele look, mais inverno, usar com uma meia calça, e aí, de novo, dependendo da estampa, da sua chamise, se ela for neutra, ou for estampada, você pode abusar, das cores da meia calça, ou até a meia calça, mais trabalhada, que ela tem um fio, com algum detalhe, com algum desenho, você pode aproveitar, e trazer mais estilo, e personalidade, no seu visual, e aí, vai muito, do seu gosto pessoal mesmo, e essa é uma combinação, ótima, para a gente aproveitar, as botas, e nesse caso, eu vou usar, essa bota, levemente alongada, mas ela é um salto, mais fino, mas pode ser, a bota de cano curto, pode ser, a bota de cano, bem longo, até o joelho, que ficaria lindíssimo, caído essa chamise, aí por cima, fica perfeito mesmo, então, você pode aproveitar, diferentes modelinhos, de bota, com a meia calça, e a chamise, e como ela está, em tons escuros, eu vou acrescentar, essa bolsa, na cor caramelo, para valorizar, ainda mais, o meu visual, e aí, dependendo, da região, que você esteja, da temperatura, você pode ir, acrescentando, uma terceira peça, aí, por cima, da sua chamise, que fica, ainda mais elegante, e no caso, eu vou acrescentar, esse trench coat, preto, só jogar ele, por cima, posso vestir também, usar ele fechadinho, não tem problema, em ficar a parte, de baixo, aí, da chamise, aparecendo, por trás, do vestido, da chamise, fica super bonito, igual, vai trazer, realmente, mais estilo, no seu visual, e uma das coisas, que eu quero dar dica, para vocês, a chamise, por ela ser, mais larguinha, bem mais confortável, você pode usar, inclusive, em ocasiões, mais frias, mesmo, ou seja, pode usar, aquela calça, térmica, blusinha, térmica, colocar a chamise, aí, por cima, colocar uma bota, de montaria, uma bota, mais alongada, acrescentar, um casacão, bem quentinho, então, para quem vai, para a serra, pode aproveitar, a chamise, como a sua capa, aí, protetora, né, como algo, para você trazer, mais estilo, no seu visual, e se encher, de roupa, aí, por baixo, e acrescentar, ela, para deixar, aquele look, mais arrumadinho, então, eu gosto muito, de usar, e aproveitar, mesmo, essa chamise, como uma proposta, de cartão, de visita, sabe, vestir, ela, por cima, aí, de várias roupas, que me deixa, mais quentinha, dependendo, da ocasião, e aí, eu só jogo, a chamise, por cima, para trazer, aquela cara, mais arrumadinha, no meu visual, e ela, é perfeita, realmente, para isso, então, aproveite, a sua chamise, seja, com bastante roupa, por baixo, ou com pouca roupa, e aí, vai acrescentando, acessórios, né, que vão valorizar, bastante, que no caso, é a bota, o sapato, a terceira peça, ela é realmente, uma peça, muito coringa, e que vai trazer, muito estilo, e personalidade, no seu visual, e é claro, que uma outra forma, bem básica, de você aproveitar, essa chamise, é acrescentar, acessórios, né, adereços, que combinem, aí, com a sua personalidade, e que você, queira mudar, um pouquinho, esse estilo, da chamise, ou seja, acrescentar, um sapato, diferenciado, e um cinto, como ela é, essa camisa, mais alongada, a gente consegue, marcar um pouco, mais essa cintura, usando um cinto, e aí, você pode usar, um cinto, mais larguinho, um cinto, médio, um cinto de corrente, que ele fica, lindíssimo, também, apenas, para acrescentar, mais feminilidade, nesse visual, e nesse caso, eu vou usar, esse cinto, que ele tem, essa cor marrom, um marrom, mais clarinho, vou só marcar, mesmo, essa cintura, e quero valorizar, com o sapato, e por isso, eu vou usar, esse sapato, que ele tem, um saltinho pequeno, mas ele tem, uma estampa, toda em flores, em tons terracota, e ele é todo nude, ele fica perfeito, fazendo essa combinação, linda, com o cinto, e também, valorizando, a minha chamise, ficou uma combinação, bem bacana, acrescentei, uma bolsa nude, e aí, ele trouxe, esse toque, mais estiloso, bem feminino, e com muita personalidade, e agora, eu quero saber, quem aqui, tem chamise, ou gostaria, de ter uma chamise, para aproveitar, esses looks, ou qual look, você vai já, colocar em prática, e comentar aqui, e me mandar fotos, porque eu também, adoro receber, as propostas de vocês, e me inspirar, com os looks, que vocês estão montando, aí, com as minhas dicas, então, deixa aqui, a sua mensagem, qual look, que você mais gostou, e qual a peça, você quer ver aqui, no nosso quadro, bem especial, provador 6 em 1, não esqueçam, gente, qualquer detalhezinho, a mais, que você começar, a acrescentar, no seu visual, na sua imagem, é um cuidado, a mais, que você está colocando, na sua aparência, e também, na sua autoestima, isso faz toda a diferença, e nos traz, ainda mais força, ainda mais vontade, e disposição, da gente buscar, aí, os nossos sonhos, quando a gente se sente segura, não tem nada, que nos impeça, da gente dar o próximo passo, então, cuide aí, da sua aparência, com muito carinho, acrescentando, sempre algo, que vai te deixar, super confortável, feliz, e representada, naquela imagem, e não precisa, comprar nada, é só você entrar, aí, no seu guarda roupa, e olhar para ele, com muito mais carinho, tenho certeza, que você vai encontrar, peças incríveis, e que vai conseguir, reproduzir muitos looks, do que eu trouxe, aqui para vocês, espero, que vocês tenham gostado, não esquece, que tem a fotinho, agora, aqui no final, para vocês fazerem, aquele print, curte aqui, deixa sua mensagem, e se inscreve, no canal, um beijo grande, e até o nosso próximo vídeo, . . . . . . . Se inscreva no canal.